Fala galerinha, um grande abraço a todos vocês, sejam muito bem-vindos, vocês estão no canal Categorias de Base. Hoje eu tenho pra vocês Peneira do Cruzeiro, Peneira do Corinthians, Peneira do El Esporte para as principais competições de São Paulo e também super dicas no podcast Papo de Base. Bom, pra você que já é inscrito, muito obrigado, pra você que ainda não é inscrito, já se inscreve, curte e dá aquele like que você vai me ajudar. Por favor, me ajuda dando like, já dê o like aí, eu gero conteúdo pra vocês, vocês me ajudam mandando like, beleza? Ó, vou deixar aqui embaixo pra vocês também na primeira descrição, o meu Instagram, onde eu tenho um monte de informações de Categorias de Base lá diariamente e também um grupo de WhatsApp pra vocês participarem e também o link pra você adquirir o curso Revelando os Segredos dos Olheiros. Ei, quer ajudar o teu filho? Quer saber o que passa na mente dos olheiros quando eles vão avaliar um garoto? Chegou a hora de você participar desse curso, fazer essa mentoria e poder ajudar o teu filho e parar de ficar batendo de um lado pro outro sem muita perspectiva. Com esse curso, a tua mente vai mudar, a tua visão vai mudar. Quando ele recebe a bola, o que que ele faz com a bola? Ele dá a bola pro lateral, ele devolve a bola pro goleiro, ou ele procura um ponto futuro e começa a jogar em progressão. Ele já... gente, isso é um segredo importantíssimo. A primeira ação que o garoto tem quando ele tá jogando a peneira vai determinar se o olheiro vai continuar olhando ele ou não. Ó, presta atenção, o garoto recebeu a bola, ele dominou a bola e devolveu pro goleiro. Primeira coisa, tem medo de jogar. O cara já não vai olhar pra ele, talvez... Ouviu aí um pedacinho? São segredos que só os olheiros sabem e eu tô revelando pra vocês, pra ajudar vocês na caminhagem do futebol. Beleza? Bom, vamos agora com um pedacinho do papo de base, o podcast do canal Categorias de Base. E na sequência, nós teremos também ali, ó, as peneiras pra vocês. Os meninos discutindo, brigando num grupo lá, tá, um grupo aleatório de WhatsApp. E eu vi que o professor Silvia tava andando no áudio, eu fui ouvir o áudio dele. Ele trouxe um dado muito interessante, ele falou, olha, existe uma estatística de que se derivam 40 profissões do futebol. Então o cara não precisa, o cara ama a bola, ele não tem que focar, pô, não viria jogador profissional. Não interessa, preparador físico, comentarista, jornalista de futebol, fisioterapeuta, preparador de goleiro, tem um monte. Então, o legal é esse, fez o caminhão com o garoto, ele gosta da bola, então ele não se tornou um jogador profissional. Vou prepará-lo pra trabalhar na bola. Como o quê? Como um treinador, como um preparador físico, como um, como um, seja lá o que for, eu queria a minha bola. Então é isso que ele vai fazer, é dentro do universo dele. Pai, faça o seu filho gostar do processo. Faça ele gostar do processo, seja uma, que seja uma coisa boa, uma coisa prazerosa. Vai nos jogos e tem aquela ansiedade que vai competir e vai pro treino feliz e vivencia, cara. Isso é muito bacana e ter o privilégio de poder acompanhar meu filho nessa caminhada, cara. E acho que isso é o mais legal, é o aprendizado maior. Pra gente concluir aqui, porque o nosso tempo tá curto hoje. Eu aprendi isso daí com um mestre, o nome dele, o cara chamado assim, Neil Barreto. O cara é um cabeção. Ele diz o seguinte, a felicidade não está onde se chega, mas como se chega. É uma filosofia que ele transformou no dedo da realidade dele, mas é muito importante isso. Se o Rafa vai se tornar um profissional de alto nível ou não, é secundário. O principal é todas as felicidades, angústias, vivências, proximidade, troca de paixão, de conhecimento, de experiência que você teve com ele e ele com você. E é isso, pai, que eu quero. O canal Categoria de Base prega isso. Não é aonde se chega, mas é como se chega. Que você seja feliz com o teu filho nesse processo, nesse caminho. Vocês se conheçam, se entendam. Eu tenho o Lucas, que é meu filho de criação. Ele joga futebol. E nós nos descobrimos nesse tempo. Ele jogando, eu apoiando. A gente se frustrando, se alegrando, se amando. Um com raiva do outro porque o outro não jogou bem. É isso. E desenvolvemos uma relação de amor e de compaixão e de cumplicidade. E não é um filho biológico, mas a gente conseguiu se entender e se amar a partida. Olha que legal. Eu que nunca joguei futebol, passei a ter uma paixão por um garoto que hoje tem barba na cara e que se fica dois, três dias sem me ver, vem, dá beijo no rosto e tal. Então esse é o processo. Isso que é legal. Daniel, valeu. Obrigado por estar aqui. Obrigado por trazer um pouco da sua experiência também. Um abração para o Rafa. Vamos que vamos. Grande abraço. Valeu, valeu. E vem aí o podcast agora definitivo do canal. Quer nos ajudar? Quer participar? Quer colocar a tua logomarca aqui? É só chamar a gente aí. Grande abraço. E a peneira do Corinthians que vocês tanto estão esperando aí acontece dia 23 do 8 de agosto. Tá ok? Essa peneira vai acontecer na cidade de Guarulhos. E quem vai estar observando os meninos lá é o professor Pingo. Tá bom? Os horários da peneira começam ali a partir das 8 horas da manhã e seguem durante o dia. Eu vou deixar o flyer para vocês aqui com toda a programação da peneira. Fica mais fácil de vocês entenderem. Tá bom? Qualquer dúvida vai no meu Instagram porque lá eu tenho esse flyer para vocês verem com mais detalhes. Oportunidade também para vocês com o Elo Esporte, o clube vitrine, o clube profissional aqui de São Paulo que tem as categorias de base em todas as competições nesse segundo semestre. Só uma dica para vocês aqui. Para quem não sabe, as principais competições do segundo semestre de clube são Paulista Cup, Copa Abu e Copa Ouro. E o Elo Esporte está participando das três. Campeonato Paulista, gente, no primeiro semestre, primeira fase, quem passou, passou. Quem não passou foi liberado de clube. Tem um monte de garotos por aí precisando de oportunidade para poder jogar essas competições de alto nível. Então, vem jogar no Elo Esporte também que tem peneira agora dia 10 e dia 11 de agosto. Aqui em São Paulo, capital, na Zona Sul, para meninos de sub-10, sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-i e sub-20, tá? Para poder jogar essas competições. Ó, nós temos jogado, cara. Temos dado oportunidade. Muitos garotos têm vindo para o Elo Esporte. E olha só que legal. Ganhamos títulos ainda. Um trabalho de apenas sete meses que nós reativamos a base desse clube que estava parado sem jogar o Campeonato Paulista. Nós reativamos agora. Nós estamos ali, fomos campeões da Taça São Paulo, agora desse semestre anterior. Também fomos vice-campeão da Iber Cup. E agora vamos lutar ali para poder chegar nas cabeças da Copa Boa, Paulista Cup e também da Copa Ouro. Quer jogar no Elo Esporte? Quer participar das competições de clube de alto nível? Vou deixar o flyer. O flyer está aqui para vocês. Está aqui do lado. Só chamar nesse número aqui que vocês vão ter todas as informações para se inscrever e participar. É no dia 10 e 11 de agosto, aqui em São Paulo, capital, na Zona Sul. Atrás do Hospital Campo Limpo. Certo? Do Sub-10 ao Sub-20 no Elo Esporte. E a oportunidade também do Cruzeiro, hein? Clube grande para vocês. É dia 20 do 8, em Japeri. Eles vão avaliar jogadores de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Grande oportunidade para vocês. Certo? Então, está a fim de conseguir o seu espaço no Cruzeiro? O pessoal tem feito ali várias captações, tá? Esse projeto tem feito muitas captações ali no Rio de Janeiro. Buscando atletas para poder encaminhar para clubes maiores. E dessa vez eles estão levando o Cruzeiro. Todos os dados que você precisa, inclusive o número de telefone, está aqui nesse flyer. É só chamar, entrar em contato com eles para poder participar dessa grande oportunidade. Beleza? E não se esqueça, aqui embaixo eu tenho para vocês o curso Revelando o Segredo dos Olheiros para poder ajudar o teu filho a entrar em um clube. Tenho também aqui para vocês o meu Instagram. Corre lá, se inscreve também, começa a seguir. E também um grupo de WhatsApp para vocês poderem receber várias peneiras. No meu Instagram eu tenho várias dicas, caixinha de perguntas lá, divulgo peneira. Para você que quer ter algum outro conteúdo bacana também, só escreve aqui embaixo para mim, que eu vou estar fazendo o vídeo para vocês. E também tem um grupo de WhatsApp aqui na primeira descrição para você poder participar e receber mais informações. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.